Olá galera, mais um episódio aqui de One Piece, estamos no episódio 7 Vamos continuar aqui de onde a gente parou, não de onde a gente parou porque eu sei Uma coisa que eu fiz diferente que eu, sabe, progredi um pouquinho Mas foi só isso que aconteceu Ai, frio da peste Eu acho que muitas pessoas estão com frio, né, por causa do efeito estufa Mas, enfim Vamos esperar, vamos esperar Vamos esperar, vamos esperar Aqui, One Piece É que eu parei aqui pra, eu fiz uma missão com o Caveirona lá Fiz uma missão com o Caveirona Aqui Uma coisa que eu não gostei muito desse jogo É quando você, olha isso É um pouco atrasado os botões E sem falar que é muito ruim pra abrir baú e essas, e abrir outras coisas, abrir porta É muito mais difícil do que eu pensei que seria Mas isso não influencia em quase nada Mas vamos ver aqui Eu tenho que vir pra cá E é isso que eu vou fazer Você tá pedindo pra reunir o bando do chapéu de palha A gente vai, né Só o load que tinha que ser mais rápido Só isso Mas o jogo é muito legal E é isso que eu posso falar, né Tá pra cá, não tá, não? Tá, tá pra cá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá 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 Mas gente Se tem uma coisa que eu não sei É o que que eu vou fazer com esses itens que eu coletando Que eu tô coletando Isso eu não sei Ah, vamos lutar, vai Caçador de materiais Conseguimos mais um troféu aqui Ok, bora lá Caraca Caraca A gente tá falando do Usopp A gente tá falando do Usopp Aí ó O Usopp, maluco Tá A gente tá falando do Usopp, maluco Tá A gente tem que ir lá na mina de joias Porque o Usopp tá roubando É, como já diz alguém É, como já diz alguém Batedor de carteiras Mas onde que fica esse lugar? Ó, encontre Missões Tá Tá bom Uhum Uhum Mina de joias Pronto, marquei Onde é que fica? Ah, é por aqui Ou melhor, pra lá Ó É ali, né, não? É que sim É aqui sim Eu amo voar sim, cara É tão da hora Vamos achar o Usopp Opa, rapaz Já foi um Ó Ó Ó Ó Ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gema brilhante. Ferro puro, ok. Minério de bronze. Esse episódio vai ficar longo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fui nessa mina Eu vou nessa agora Ah, cara Eu só queria achar um desse Pra saber Como que eu vou poder achar os outros Será que é aqui, nesse lugar? Fragmento de gema Ferro puro A gente conseguiu fragmento de gema Material Gemas 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 Escarlate Caraca E pensar que o sopro não fez nada até agora é triste Ah, então é aqui É um bagulho dourado que fica no chão Ah, tá Mas a gente acabou de encontrar a primeira gema Não, a segunda gema também Ah, agora que eu encontrei a segunda Bora terminar, né Tá bom Vou finalizar Então Galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Agora Vai tá aparecendo na parte superior O último vídeo de One Piece Que no caso foi O episódio 6 Obrigado E tchau E tchau